Ela não gosta de mim Ela não gosta de mim O meu som é de guerreiro, não não vou ser ouvido Coração de guerreiro, sempre foi incompreendido E porque o seu enfeite, não me não é conceito Ela vai para o banquete, eu fico em pé Ela não gosta de mim 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 Coração de partilheiro sempre foi incompreendido E porque o seu empeite não combina com o sentim Ela é uma braiva do foguete, eu fico em pé no último Ela não gosta de mim, ela não gosta de mim Ela não gosta de mim, porque ela não gosta de mim Ela não gosta de mim, porque ela não gosta de mim Ela não gosta de mim, porque ela não gosta de mim Seu amor foi conjugado, pelo amor de cada hipocrisia É um poema enfeitado, mas que não tem poesia É um beija-flor que goza, beija-flor e faz assim Tira o açúcar da rosa e vai dançar no jardim Ela não gosta de mim, ela não gosta de mim Ela não gosta de mim, porque ela não gosta de mim Ela não gosta de mim, porque ela não gosta de mim Ela não gosta de mim, porque ela não gosta de mim